Os senhores estão preparando esses editais, levando em conta preço, ou os senhores querem melhores serviços, como é que eles viram? Olha, nas últimas reuniões sobre isso, e foi colocada essa questão, nós temos, primeiramente, vamos recolocar a questão. Nós temos, na última sexta-feira, duas semanas atrás, as empresas anteciparam o pagamento que poderiam pagar só daqui 3, 4 anos, 2 bilhões e pouco, pagou para o Tesouro, a compra de uma sobra lá atrás. Então, a gente percebe que o mercado brasileiro é um mercado potencial, um mercado forte. A gente acredita que nós temos um potencial, temos um mercado, e na discussão, tanto do 450 como do 2,5, evidentemente que a preocupação no 450 é em infraestrutura, quer dizer, não é nem em arrecadação. No caso do 2,5, vai depender da competição, mas, de fato, o LTE está sendo programado para as grandes cidades, e depois, um pouco mais para frente, para as cidades menores. E o LTE é o reforçamento de dados, na verdade, praticamente, que ele não é uma discussão para massificar a banda larga, é para melhorar as condições de transmissão. E, evidentemente, que vai depender da disputa que tem nesse mercado. Mas também está sendo trocado por algum investimento em infraestrutura de longa distância no leilão. Mas eu não quero dizer para você se vai ser financeiro, do ponto de vista geral, porque vai depender da competição, de quantos vão entrar nesse leilão, nesse processo de arrecadação, nesse processo do leilão. Então, acho que tem mercado e acho que as empresas vão disputar essa faixa, que é importante para elas. E os R$450,00? R$450,00 entra nessa questão que eu coloquei, quer dizer, ela não tem uma... O valor dela, o reperdito dela, quer dizer, o valor de caixa dela é negativo, quer dizer, então, você vai ter que arrumar um bom investidor que tenha interesse de fazer esse trabalho no R$450,00. Vocês já chegaram a algum, por conta da discussão que houve no passado, de amarrar um leilão com outro? Ou já chegaram à conclusão que a melhor solução é vender os dois separados? Eu acho que vai ter as duas possibilidades, tanto separado como em conjunto. Eu acho que vai ter três soluções no mesmo processo. Eu acho que está caminhando para isso. Mas é evidente que a gente precisa de algumas amarrações e nós se comprometemos com o Ministério e a superintendência sabe disso, que até janeiro a gente vota no conselho isso para ir para a consulta pública. Acho que a consulta pública pode, inclusive, ajustar um pouco, melhorar essas questões. Nessas questões de leilões, um dos temas que as empresas, especialmente as fabricantes de equipamentos, sempre levantam é uma preocupação com o que a Anatel já acenou sobre a questão da compra de equipamentos nacionais e alguma vinculação à obrigatoriedade das teles investirem em equipamentos nacionais. Esta questão continua em pauta? Será previsto nos editais? O tratamento é semelhante? Ou seja, vocês tinham mais ou menos, mais ou menos indicavam assim que 30% do que se investia em rede deveria ser feito com equipamentos nacionais. Vocês continuam nesta linha? O edital vai ter esse condicionante. O que aconteceu é que o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações e a Casa Civil, evidentemente recebendo lá a indústria, a BDIB, né? A BINI, que cuida desse debate, inclusive a super-executiva minha que está participando desse grupo, está fazendo algumas mudanças nessa questão. Então ainda não está fechado qual é a visão do governo, por exemplo. A Anatel vai se adequar ao que o governo está pensando em relação a isso. O percentual está muito alto, 30%? Eu tive várias reuniões com vários setores que acharam que, por exemplo, no caso especificamente do LTE, nós não temos produção nacional. Quer dizer, isso pode viabilizar inclusive o fornecimento. Então, o que está se fazendo lá é uma revisão, e confesso a vocês que eu não sou um grande especialista nisso, porque nunca me aprofundei sobre essa questão, estou discutindo agora essa questão. está mudando lá, parece que é uma portaria 950, não é isso? E parece que está fazendo um rearranjo desse debate. Inclusive, foi pedido para que a agência coloque isso no regulamento de P&D. Quer dizer, coloque isso. Mas o edital já vai levar em consideração essas recomendações que estão vindo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas você, desculpa, presidente, logo quando o senhor assumiu, o senhor mencionou que talvez o regulamento de P&D necessitasse de alguma revisão, de uma nova conversa. Em que ponto essa coisa está? Vocês ainda acham que ele é necessário? Não, ele é fundamental. Eu acho que ele é fundamental e importante. O que está acontecendo nessa nova conversa é exatamente esse grupo que está discutindo isso. Porque, veja bem, isso tem um impacto industrial não só no setor de telecom, tem nos outros setores. Então, a gente precisa saber qual é o tiro que nós estamos dando. Quer dizer, qual é a medida que nós estamos tomando. Se é só uma atribuição da Anatel e passou a ser uma discussão de governo. De governo, exatamente. Então, a superintendência Marilda está participando de todas as reuniões disso. Se vocês quiserem, eu vou até ligar para ela depois. Ela vai dar os detalhes do debate. Então, está sendo ouvido vários entes do governo para definir essa questão. E nós não queremos fazer um edital, um regulamento totalmente em desacordo com o que pensa o governo como um todo. E, na verdade, o grande mérito é o seguinte. Existe uma preocupação em fortalecer pesquisa e desenvolvimento local. Eu acho que esse é o mais importante. Agora, em termos de percentual, a gente tem que saber calcular isso em relação ao mercado de fornecimento. Quer dizer, o que a empresa pode fornecer. E acho que esse é um regulamento importante. Outra questão também, que o senhor falou do 400 MHz, 450, que eu me lembro que há um tempo atrás, logo no início até do governo Dilma, o 450 MHz era a contrapartida que o governo estava colocando à mesa para a internet, para a banda larga, chegar ao meio rural e às áreas mais remotas. Seria mais ou menos assim, olha, a área remota nós vamos fazer com 450, que é mais barato para as empresas e tudo mais. De lá para cá, esse discurso praticamente morreu. As empresas praticamente não demonstram mais interesse nessa faixa de frequência. E agora, o senhor diz que é uma frequência que é até cara, porque não demanda tantos equipamentos assim para seu uso. O que aconteceu? As empresas vão deixar com o governo o abacaxi de fazer sozinho a banda larga no interior do país? Olha, eu acho que não, porque o 450 tem uma vantagem. Ele não é, pelos modelos de negócio que foi conhecido no mundo, o 450, ele não é usado só para a telefonia, nem só para a internet. Ele é usado também para os serviços, esses serviços de chip para carro, transporte, quer dizer, ele pode ter um aumento maior. Evidentemente que tem uma região, uma região muito grande, quer dizer, a região, se pegar o sul e sudeste, que eu acho que tem demanda até rentabilidade para o serviço, eu acho que tem rentabilidade. A região norte e nordeste que já está um pouco mais difícil encontrar rentabilidade. Mas, impressionantemente, eu não quero até ser otimista além da conta, mas eu acho que terá comprador para a faixa, quer dizer, eu acho que terá um comprador para a faixa ou mais de um disputando essa faixa aí, porque são áreas que podem ser complementadas. Evidentemente que nós temos que regulamentar uma TURL diferente, talvez, para que haja quase o tipo de uma VUM, né, para financiar isso também. Quer dizer, eu acho que é importante trabalhar nessa questão e eu acho que se a gente der um prazo razoável e, evidentemente, a faixa não tem custo nenhum, mas ela terá um investimento em, alguns falam em 4 mil torres, outros até em 6 mil torres para isso. Tecnologia tem, quer dizer, eu acho que essa é uma questão, para 450 tem tecnologia. Inclusive, no México, 450 é bastante usado. Eu acho que tem chance de que a gente encontre uma solução para essa faixa. Pois é, porque as empresas, há um tempo atrás, solicitaram essa faixa, brigavam por essa faixa. A Anatel teve, inclusive, que se desgastar, por exemplo, com a Polícia Federal, para limpar essa faixa de frequência. Depois elas não quiseram mais. No 2,5, as empresas brigaram por que que eles iam essa faixa. A Anatel teve que se desgastar com o pessoal do MMDS. Depois elas dizem que não é mais interessante. Quer dizer, a cada momento em que surge uma frequência, uma disponibilidade, eventual disponibilidade, as empresas querem. E a Anatel cumpre a parte combinada e depois as empresas correm. Quer dizer, como é que o senhor está vendo esse assanhamento das empresas para se mandar a Anatel, colocando, inclusive, a Anatel em questões polêmicas com outros setores? Eu acho que é uma estratégia, na verdade. O 4,5, de fato, desde a primeira, quando eu fui o relator, eu fiz reunião com todas as empresas, e, de fato, o 4,5 não demonstrou ter esse apetite todo. O 2,5, evidentemente, que eu recebi as empresas dizendo, olha, nós precisamos de mais espectro. E eu acho que, na realidade, e é uma coisa importante dizer para vocês, é que o governo, e o próprio ministro já colocou, e a própria presidenta, não vamos alterar a data do leilão no 2,5, vai ser dia 30 de abril. E eu acho que essa estratégia é um pouco no sentido de tentar dizer o seguinte, olha, eu não quero. É que nem aquela criança que fala que não quer o doce, né? Ela fala e tal. Mas a gente sabe que eles precisam de espectro, precisam de avançar nisso. Evidentemente que eles acham que a indústria está empurrando essa decisão, mas eu acho que dificilmente uma empresa que quer, que está liderando no mercado, quer ter um bom serviço, vai abrir mão de espectro. Até porque se ela não comprar, o outro pode comprar o espectro e ela fica para trás. E você pode ver que a decisão não é unânime. A decisão tem os seus rachas aí dentro. É um jogo para minimizar preços? É um jogo para tentar colocar, e parece que no 3G também foi assim, já foi essa cheadeira, mas a gente sabe que faz parte do processo. É que o setor sempre parece estar em busca da próxima frequência, né? Exatamente, é isso aí. Ganhei uma, agora eu desdenho porque eu já quero a próxima. No caso do 2,5, como o senhor mesmo deve ter sentido. Eu estou querendo discutir o 700. Exato. É isso. Vamos querer antecipar essa decisão. Existe alguma... Porque nós temos hoje, eu vi, por exemplo, e vocês também estavam lá, se tem LTE na faixa do TDD, você imagina o LTE na FDD, quer dizer, então tem tecnologia, tem produto, e inclusive a resposta foi dada ao seguinte, olha, inclusive está a preço competitivo, quer dizer, tem equipamento. E o senhor vai colocar essa discussão antes de vender as próximas vezes? Com o 700? Não, não, 700 não. 700 não está em discussão no momento. E a gente decorou, vai ficar guardando. Ela tem que estar preservada. Até porque depende de uma discussão mais ampla com a Rádio Fusão e até com o Ministério das Comunicações. E o senhor acha que os rádio difusores estão sensíveis a discutir alguma coisa com a Anatel? Eu acho que estão. Inclusive eu vou começar agora em janeiro a fazer vários seminários em conjunto com a BERT, Ministério das Comunicações e a Anatel. Porque para tratar do problema de rádio difusão, quer dizer, começar a discutir isso com eles, vamos fazer uns debates, estamos pensando em começar lá em Belo Horizonte, um debate, fazer um fórum, fazer uma discussão com o setor. O Ministério do Brasil está envolvido nesse projeto? Não, não, porque é só a Rádio Fusão. Isso tem a ver com as atribuições novas da Anatel? Da Anatel, não tem a ver exatamente com a questão do 700. Não está em discussão do 700 ainda.